Vem pra Cariacica, sua filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de sorte Em Cariacica, sua filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode, sarra na minha bloca tu pode Te dou black e lança do forte, mais tarde eu sei que tu fode Em Cariacica tu fode, o DJ Nicão que te fode Os criado corre te fode, 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 fode Puxa o black de 20, puxa o black de 20, puxa o black de 20 Vem pro gel de 20, puxa o black de 20, puxa o black de 20 Vem pro gel de 20, puxa o black de 20, puxa o black de 20 Vem pro gel de Cariacica Ao som do DJ Nicão, ela fode não de Seu to na pica, eu chacoalho a buceta, seu to na pica, eu chacoalho a latinha Vai pegar sim Ah, achou do TJ datinho bom Non me elbow range Ah, achou do TJ datinho bom Non me elbow range Non meOPPOSE RISH O Zueca, a tropa do Nikão O Zueca Eu vim pra Cariacica, sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte O Zueca, sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode Sarra na me bloco tu pode Te dou black e lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Em Cariacica tu fode O DJ Nicão que te fode Os cria do corre te fode Fode, fode, fode Puxa o black de 20 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 Vem puxar o de cariacica Puxa o black de 20 Vem puxar o de cariacica Ao som do DJ Nicão Ela fode na onde? Cê tá na pica chacoalha a buceta Cê tá no pico, eu chacoalho, é latinha Vai pegar assim Tchau, tchau no pico, eu chacoalho, é latinha A chão do tijericó, usa a fonte da onde? Tchau no pico, eu chacoalho, é latinha O Zueca tropa do Nicão